Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, praticagem do Brasil, no rumo certo, apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. O salário do prático, ou o que ele recebe, costuma ser mais ou menos quanto? Nívia, uma coisa importante é que, antes de mais nada, o prático não é um funcionário público. Praticagem é uma atividade privada. Atualmente, o serviço de praticagem está organizado na forma de empresas. No passado, já foi organizado na forma de associações, na forma de cooperativas e hoje são empresas de praticagem. Então, a remuneração do prático provê de duas formas. Primeiro, o prolabore pela atividade na própria empresa e a participação nos lucros. O prolabore varia muito de empresa para empresa, muitas vezes se fixando na faixa entre 5 mil a 15 mil reais, dependendo das diversas zonas de praticagem. E a participação no lucro depende do investimento que é realizado por cada praticagem, da movimentação em cada zona de praticagem. É importante mencionar que o número de práticos no Brasil, entre 2006 e 2015, praticamente triplicou. E com isso, quem estava na atividade em 2006, trabalhava muito mais e tinha uma remuneração maior. Hoje, se trabalha menos, porque existem muito mais práticos. Mas, em compensação, a remuneração pela própria participação no lucro é muito menor. O prático recebe uma remuneração compatível com o que recebe um médico, recebe um advogado, recebe um engenheiro. O prático tem uma atividade muito especializada e é remunerado como tal. Essa preocupação que existe com a remuneração do prático, infelizmente, no meu ponto de vista, é porque não existe um entendimento da importância do serviço. Querendo ou não, a gente ouve, às vezes, aquela frase assim, o planelinha dos portos. Sim. Como se a atividade do prático fosse desnecessária. Como se o comandante estrangeiro, que de repente nunca esteve num porto brasileiro, pudesse entrar sem poder contar, efetivamente, com a assessoria do prático. Então, na hora que as pessoas, que a sociedade entender a importância do serviço praticado, vai entender que a remuneração do prático nada mais é do que condizente com a importância do serviço que ele presta. Principalmente porque é através dessa importância, desse cuidado, que não se torna uma notícia de jornal, né? Com certeza. Os números que nós temos indicam que o serviço de praticagem, ele varia entre 0,5% a 1,5% do valor do frete, por exemplo. Ou seja, e é pago pelo armador. Então, quando o exportador ou importador brasileiro, ele está pagando frete pela sua carga, já está embutido nesse preço o serviço de praticagem. Então, dizer que o preço da praticagem está atrapalhando a competição dos produtos brasileiros, do meu ponto de vista, não é uma realidade. E não se vê, se vê muitas afirmações. Mas realmente comprovar, através de um estudo objetivo, realmente qualquer tipo de impacto, não se vê. Só se vê muita argumentação. E não se vê, não se vê, não se vê, não se vê. E não se vê, não se vê, não se vê.